Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUPI Inglês Criativo. Vou falar pra você aqui o que a gente tem hoje disponível no mercado pra aprender inglês. Quais os métodos de ensino? Quais são as formas que a gente tem de se ensinar inglês? E o que você tem de escolhas no mercado? Ok? Vamos lá então. Vamos fazer um teste aqui. Vamos mudar a tela. Ok. Quais são então os métodos de ensino de inglês disponíveis no mercado? Primeiro aqui ó. A pílula que você bebe e sai falando inglês. Não foi inventada ainda. Eu tô tentando. Mas realmente eu acho que eu não vou conseguir ainda desse jeito tão fácil assim. Então esqueça a pílula. Não existe nada que você bebe e sai falando inglês e vai ficar tranquilo o resto da vida. Nada disso. Então a pílula não existe ainda. A gente pode fazer um método eficiente maravilhoso que você tem que fazer esforço assim mesmo. Só a pílula não vai ter. Esqueça a pílula. Hoje nós temos muitos aplicativos nos telefones, celulares aí. E também CD-ROMs, algumas coisas que são muito eficientes. O aplicativo na verdade é uma variação. Colocaram no telefone o que tinha antigamente em CD-ROMs e em outros formatos também. A tecnologia pura. Essas coisas são o seguinte. São muito eficientes pra você praticar. Mas pra você aprender inglês, eu acho que não vão funcionar não. Não é muito interessante não. Então se você souber, tiver o jeito, souber falar inglês, você vai praticar com alguém através dos aplicativos. O CD-ROM é bom pra você treinar um pouquinho, praticar o seu inglês e também a prática de vocabulários. Mas na prática, pra você falar inglês, aprender a falar inglês, os aplicativos, somente eles, não são eficientes. Nem o CD-ROM. Outra forma que tem de aprender inglês hoje. Internet. Aí tem o YouTube, as redes sociais, Skype. Muita gente dá aula por Skype. Cursos aí maravilhosos nesse sentido. E muita coisa gratuita. Muito material gratuito. Então é o seguinte. São eficientes? São. Tem a sua eficiência. Alguma coisa sim. Mas também vai sempre ficar pautando alguma coisa. Porque o que tem disponível, gratuito principalmente, ele não é suficiente pra você aprender. Na verdade, o gratuito, alguém vai te mostrar o que é alguma coisa pra te vender. Alguma coisa paga em cara. Existem algumas coisas sociais e tal, que são gratuitas, mas são limitadas. É uma coisa que não vai te dar o resultado esperado. Certo? Então não é por aí. Vou dividir a tela aqui. Vou dar um pouquinho a posição. Então olha só, a internet tem coisas maravilhosas, mas que não vão te satisfazer totalmente também. Vai ser uma coisa limitada. E a gente, hoje em dia, a velocidade que as coisas andam, não vai dar tempo de ficar esperando até ficar velho pra poder aprender inglês. Então só isso não é suficiente. Cursos presenciais. Sala de aula. Existem milhares, né? Em qualquer cidade, seja do interior ou capital, você vai ter um curso de inglês lá disponível pra você, que tem a sala de aula, que você vai pegar aquele curso regular, né? Uma, duas, três, quatro, até cinco vezes por semana. E aula na sala de aula. Esses cursos são eficientes? São. Só que o prazo de aprender é bem longo, bem extenso. Muitas vezes não dão resultados. Depende de você ter o curso correto, né? Aquela coisa toda. A sala de aula é muito eficiente, aquela coisa. Mas a escola em si não vai te dar um curso de inglês, você não vai conseguir aprender. Nos cursos você vai ter uns mais eficientes, menos, outros que nem são eficientes. Mas é aquela história. É muito caro e você vai demorar anos e anos pra ter resultados também. Então, também não é o que eu recomendo pra você. Aí vem aqui agora a sessão dos milagres. Aí as metodologias aí. Repetição. Repete, repete. Vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer isso automático e tal, tal, tal. Só que você não vai saber o que você tá fazendo. Não vai ter eficiência necessária também. Sleep learning, né? Aprender dormindo. Bom, se você acreditar nisso, eu sinto muito, mas ia ser muito fácil, né? E não vai dar, não vai funcionar. De vez em quando sai alguma coisa, alguma história lá. O cara bota umas palavras científicas. Ah, o que o cérebro faz isso, aquilo, que você vai conseguir, enquanto tá dormindo, entra num estado de subconsciência. Não, não vai nessa conversa não, meu amigo. No máximo que você vai conseguir é depois ter que tomar até remédio pra melhorar a sua vida, que você vai ter problemas sérios e não vai aprender inglês. Hipnose, né? Hipnose. Acho que, em alguns casos, ele dá resultado em muitas coisas. Eu já vi sessões de hipnose ao vivo, coisas maravilhosas assim. Mas pra aprender um idioma, às vezes o que pode acontecer é a pessoa te convencer aquilo que você tem que estudar. Mas o que você vai aprender não é com a hipnose, é estudando. Então, a hipnose vai te ajudar, vai ter uma tal, mas não vai resolver seu problema também. Certo? Ou você vai ficar hipnotizado o resto da vida. Aí pode até ser que funcione. Mas eu não acredito nisso, sinceramente. Então, milagre, né? Não, tal, porque faz isso, reza, faz isso, ora pra Deus, faz não sei o que e tal, que você vai aprender e vai falar. Não. É melhor você estudar. Então, recomendo que você estude. Não acredite em milagres, porque realmente nesse ponto aí não vai existir, não. Outra coisa que a gente vê muito no mercado em inglês, inglês em tantos dias, uma semana, três dias, já vi até em três dias, até em dez horas, não sei o que, em tantos meses, pá, pá, pá. Bom, isso aí é o seguinte, o cara não pode te prometer que você vai aprender inglês nesse tempo, porque não existe isso. Ele pode te aprender que você vai fazer, vai passar o material, vai ter aquela noção e tal, mas daí aprender inglês, ter fluência e tal, é uma coisa, sem dúvida, que vai demorar um pouco mais. Você vai ter que se esforçar bastante nos benefícios, as coisas realmente boas da vida, a gente tem que ter esforço, né? E vamos supor que você vai fazer um concurso, por exemplo, aquele que estudou mais do que você, talvez mereça passar mais do que você. Então, se esforce mais que você vai ter resultado mais rápido e melhor. Outra forma de aprender, livros, vídeos, áudio, né, tal, que você compra separadamente aí, se ser autodidata. Eu, por exemplo, aprendi sozinho, né? Eu fiz alguns cursos e tal, mas eu realmente aprendi só, sou autodidata, naturalmente. Mas é o seguinte, é um caminho muito longo e pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso sem ter a coisa certa, a metodologia correta, o jeito certo e tal. Então, você procurar isso e tal, você vai sofrer demais e pode ser que passe batido também, dessa encarnação, né, vamos dizer assim. Então, resumindo, é melhor estudar, ter o rumo correto, você ter um planejamento de estudos, é muito importante também. Não esperar a pílula, né? Filmes e séries, música também. Eu vejo gente falar, nossa, o tal aprendeu inglês só assistindo seriado e tal. Não, não é bem assim. Ele pode até praticar, decorar algumas coisas que estão lá, mas o inglês é mais do que isso. O idioma, você não pode ficar só limitado a isso. A música, por exemplo, foi o meu ponto de partida, coisa maravilhosa. Aprendi todas as músicas dos bíblicos lá e conseguia, tal, facilitou, mas eu ainda não falava inglês só com isso. Eu tive que entender algumas coisas a mais. Então, tem umas coisas que tem que juntar as palavras de um jeito diferente. Você apenas decorar alguma coisa vai ser importante na prática, no seu desembaraço, soltar mais e tal, tal. Mas é pouco ainda, ainda falta alguma coisa, certo? Então, todos eles são muito bons, filmes, séries, música, mas ainda falta alguma coisa. Outra coisa que tem no mercado disponível, cursos virtuais aí, né? Que você hoje é o famoso EAD. Eu mesmo disponibilizo cursos assim. Vídeo-aulas, você assiste tantas vídeo-aulas, tal, tal, tal. É o seguinte, um vídeo sozinho também, ele vai ficar limitado. É bom você ter um material físico combinado com o vídeo. Senão, você vai ficar, passou um pouquinho do vídeo, geralmente, uma pessoa assiste um vídeo é justamente para não poder, não fazer alguma coisa. O vídeo é para facilitar o negócio, porque, não, no vídeo está tudo ali, está ali, você não precisa descrever, não precisa fazer isso, tal, tal. Talvez isso aí esteja te distanciando um pouco de aprender inglês. Então, é importantíssimo você juntar as duas coisas. O virtual, mas ter alguma coisa física também para poder funcionar. Exemplo, vamos dar um exemplo, vamos voltar aqui no exemplo do concurso. Aquele que estudar no material físico, fazer exercício, treinar, praticar, vai ter muito mais chances de ser aprovado que você. Então, é importantíssimo ter alguma coisa. O vídeo, eu costumo até dizer que um vídeo é uma cereja do bolo. Mas ele não vai matar a sua fome, não, é o bolo. Então, é importante ter alguma coisa junto aí com o vídeo. Senão, você não vai conseguir também chegar no resultado ideal. Imersão em inglês. Esse talvez seja o curso mais eficiente. Inclusive, eu tenho curso de imersão também. O IUP, a gente tem o curso de imersão. Imersão consiste em você ficar um tempo e só trabalhar a parte de inglês e tal. Seja um curso que você tem conversa, tem explicação ou praticar a língua. Então, existem variações dentro dos cursos de imersão também. Mas é um conjunto de fatores. E outra, é um prazo rápido, determinado, que você sai, você tem uma boa base, tem uma coisa, mas você tem que continuar estudando. A imersão, sozinha, só aquele tempo, é uma coisa de prática, maravilhosa e tal, mas que você tem que ter uma sequência. Ok? Então, não basta você... Não, fez a imersão, acabou, já aprendi e estou... Não. Mas você vai dar um grande passo e vai ter que continuar fazendo outras coisas também. Bom, acabaram aqui os cursos. O que eu quis dizer com tudo isso aí? É o seguinte. É um conjunto de fatores. Você não vai aprender inglês só fazendo isso ou só fazendo aquilo. Você tem que juntar isso, colocar em prática e tal. Um livro é essencial, a parte física da coisa é muito boa, você ser palpável, tentar, mas o principal é você entender o que está sendo explicado. Então, um professor é essencial. Seja num EAD, seja num aplicativo. Então, tudo isso soma bastante. Você assistir filmes, os filmes corretos, as séries e tal, a música. Tudo isso ajuda, mas você tem que fazer em conjunto. E, principalmente, com a sequência correta. Então, sem uma bela metodologia de inglês, eu acho que é muito mais difícil você aprender. E essa é a minha opinião. Então, é por isso que eu desenvolvi o IUP, mais de 20 anos desenvolvendo, para poder chegar na sequência correta, saber o que o aluno tem que aprender primeiro, depois o que ele tem que pular. Sem ele saber isso aqui, ele não consegue passar para cá. Então, é todo um processo que envolve todas essas formas aí de aprendizar menos os milagres. Não tem milagre e também não tem pílula. Então, é uma coisa muito bem feita que você vai ter toda a condição de aprender inglês. Não é tão difícil assim. É difícil, é claro, aprender um idioma, se fosse assim, todo mundo aprendia facilmente, se fosse fácil. Então, é uma coisa, mas vale a pena e você vai ter resultado com o método correto. Eu estou aqui para te mostrar o IUP. Acesse o site inglêscriativo.com.br para conhecer as variações que você tem, curso básico, curso completo, virtual, o curso impresso, a imersão. Então, tudo o que você quiser fazer para aprender, escolha a sua metodologia, o seu jeito correto de fazer e no IUP você vai encontrar o que você precisa. Ok? É isso aí. Esse é meu recado para você hoje. Pode ter certeza que você vai ter muito sucesso. Um grande abraço, professor Fernando Sequeira. Valeu!